O Cristo nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e que ninguém, mas ninguém chegará ao Pai se não trilhar este caminho. O Cristo nos serve como referência para tudo o que vamos fazer, tudo é um engano, o vê-lo apenas como líder religioso, pois o Cristo veio trazer fórmulas simples de como vencermos na vida material. Se fez carne para mostrar a todos os espíritos encarnados que pode sim vencer todo e qualquer obstáculo, pois o maior obstáculo, ou um dos maiores obstáculos da vida no plano carnal, é conseguir conviver com pessoas diferentes. Essas diferenças acabam criando atritos àquele que não se orienta nas palavras de Cristo Jesus. Quantas confusões existem no mundo por causa de pensamentos diferentes? Quantas brigas? Quantas guerras? Pela falta de respeito de um para com o outro. O Cristo convivia com diversas pessoas, de diversas formas de pensamentos e se dava bem com todas, por um simples fato, um simples respeito. Respeitava a opinião de cada um. Não queria impor a sua verdade a ninguém, ele apenas ensinava àquele que queria aprender. Ele não saia gritando desesperadamente que o povo precisava acompanhá-lo. Não. Ele simplesmente colocava em prática aquilo que ele aprendeu. O amor. Onde ele estava, as pessoas sentiam uma vibração do amor pela verdade que ele trazia no coração. Alguns se sentiam incomodados, mas a maioria sentia aquela luz. E ele afirmou. O que ele fez, nós podemos fazer. Nós também podemos expressar a nossa luz. Para que todas as pessoas que convivem conosco possam sentir essa luz. Não precisa entrar em atrito com ninguém. Não precisa discussões para nada. Nada. Pois o sábio respeita a ignorância do ignorante. Extrui conforme o entendimento daquele, quando assim ele quer. Isso é o respeito. Quando decidem vir a uma casa espiritual buscar ajuda, já estão prontos para receber. Mas pela imposição de uma sociedade que diz que as igrejas servem para dar, curar e fazer milagres. Esta influência imposta na cabeça dos encarnados faz com que estes venham à casa espiritual acreditando apenas que vai pedir e tudo receber. Esquecendo de que? És uma incorporação. Quando decide vir a uma casa espiritual, tu vem incorporar uma nova ideia na sua vida. Uma nova força. Para que com esta nova força, você consiga alcançar aquilo que você quer. A ideia de apenas pedir e esperar, não condiz com o que o Cristo Jesus ensina. Peça. Peça e receberás. Mas é necessário buscar. Pois vai receber a instrução, orientação, assistência. Mas as tuas pernas devem te levar aonde você quer chegar. Você deve buscar. Deve agir. É pela ação que irá obter a reação tão desejada na vida. Nós trabalhamos afincoamente para trazer as verdades de Deus ao mundo. Para que com esta verdade você não mais se aprisione a nada. Mas a nada. Nem as dívidas, nem as doenças, nem a um sentimento doentio, nem a nada neste mundo. Pois o conhecimento te dá uma estabilidade plena para que você possa vencer todo e qualquer obstáculo que surgir na tua vida. Pois é necessário se deparar com problemas. É uma necessidade da evolução do ser. És uma necessidade. Pois a pessoa que não tem problema, ela se torna um parasita. Pois se ela não tem problema, ela não precisa agir para fazer nada. Os problemas são impulsionadores daquele que quer aprender. Faz um cooperativo com as crianças, enquanto estão estudando, no seu período letivo. O professor é mau porque ele passa problemas para as crianças resolverem? As lições não são os grandes problemas destas crianças? E o que acha que nós, espíritos, somos? Nós somos sim, crianças diante da grandiosidade de Deus. Deus nos dá os problemas porque confia na nossa capacidade de solucioná-los e tirar dali a grande lição da vida. Aquele que não tem problema, ele não evolui. Pois ele não tem oportunidade de mostrar a capacidade que ele tem. Quando nós pedimos para as pessoas não reclamarem, muitos não entendem. Poxa, eu não posso sequer reclamar? A reclamação acaba obstruindo a sua própria capacidade. Pois perde-se um tempo reclamando, em vez de ganhar buscando a solução. Pois a solução existe. Pois a solução existe. Todos, todos os seres encarnados vencem toda e qualquer dificuldade. inclusive a grande dificuldade, ou grande problema chamado morte. Todos morrerão e viverão. se depararão com a morte e com a verdade de que continuam vivos. Então a morte foi vencida. Se esta é vencida, quanto mais os outros problemas. Para que dá tanta importância aquilo que não é maior que você? Porque hoje impede você de fazer o que você queres? Mas o hoje está para acabar. O amanhã está para começar. E assim, dias após dias. Quantos dias cada qual precisar, terá para vencer o grandioso problema que hoje existe. A vida é contínua. Nós temos a eternidade para vencer todos os problemas. Se queres soluções imediatas. Tendes que imediatamente mudar a postura. Pois esta postura do passado que criou o problema do presente. Então é necessário ter força suficiente para mudar. Para mudar imediatamente. Para que imediatamente a solução venha. Muito bem. É fácil falar. As mentes falam mais alto do que as vozes. Ouvimos. Mas nós falamos aquilo que vivemos. Não falamos coisas ilusórias. Falamos aquilo que já praticamos. Pague. Pague. Pague para ver. Põe em prática e verás. Nós ensinamos. Mas o ensinamento. O conhecimento. As magias. Só são boas. Quando praticadas. Não serve. Para nada se ficar na gaveta. Mas muda a nossa vida. Se colocarmos. Em prática no nosso dia a dia. É uma opção. Que Deus nos dá. Se optarmos por. Colocar. Em ação. Os ensinamentos de Jesus. Nós mudamos. Mas se não acreditarmos nestes ensinamentos. Não iremos praticar. Não iremos mudar. Não iremos alcançar. Não iremos seguir o caminho. A verdade. E a vida. Ninguém não é obrigado a nada. A grande riqueza concedida pelo Criador. As suas criaturas. É a liberdade. Nós somos livres. Para pensar o que desejamos. O que quisermos. Nós somos livres. Para fazer. O que quisermos. Mas existe as leis. Que nos direciona. Ao que é certo. Descumprindo estas leis. Teremos que responder. Pelo descumprimento. As leis são criadas. Para que haja uma sociedade. Ou nas pessoas. Trabalhando. Em prol. Do coletivo. Pois muitos. Já esqueceram. O que era sociedade. Leis criadas. Para beneficiar. A todos. Para que todos. Possam trabalhar. Por todos. Para que o meu trabalho. Beneficia. A todos os outros. Para que o trabalho. Do outro. Me beneficia. Isto é uma sociedade. Que os homens. Deturparam. Mas que. É. Uma sociedade. E que precisa ser recuperada. Na sua essência. Para que haja. Uma vida. De paz. De harmonia. De gratidão. A Deus. Por todas as bênçãos. Que Deus nos concede. A sociedade. Mas. Enquanto. Há. Essa. Deturpação. Da palavra. Sociedade. Vive-se. O que hoje. Se pode. Observar. Um. Não querendo. Ser. Mais. Do que o outro. Um. Não querendo. Ganhar. Em cima. Do outro. E. Todos. Perdendo. Mas. Há. Há. A possibilidade. De mudar. Quando se acredita. Na mudança. Quando se acredita. Em si. Quando se sente. Capaz. De. Se mudar. Mudar. Toda. Uma sociedade. Pois o Cristo mudou todo o mundo em que vivemos, pois aqui ele passou apenas 33 anos. O seu messiato, 3 anos, em 3 anos, um homem sem rádio, sem televisão, sem nenhum veículo de comunicação como o que hoje existe, revolucionou o mundo, sem dinheiro, sem apoio dos ditos eruditos da época. O Cristo mudou o mundo, nós podemos mudar o nosso mundo, nós podemos sim nos mudar, quando assim acreditamos em Deus, acreditamos no amor, acreditamos na paz. Na paz, na paz que somente Deus pode nos dar. Deus bendiga a todos. Gracias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.